Para participar da sinfonia de oração, entre no site www.mãeperegrina.org.br Arraste para baixo e clique aqui, nas contas do terço, uma grande sinfonia de oração. Arraste novamente para baixo e aqui você coloca quantos terços foram rezados. Arraste, envie e logo abaixo acompanhe o gráfico, o número de terços já entoados nessa sinfonia.